O Atlético recebe o Curitiba neste sábado 26 pela abertura da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17 horas no Mineirão. Os adversários do próximo sábado vivem situações opostas na competição. O Galo é o terceiro colocado com 46 pontos e quer uma vitória em casa para se aproximar do líder São Paulo. Já o Coxa está na 19ª colocação com 21 pontos e sonha em permanecer na Série A em 2021. Na última rodada, o Atlético foi derrotado por 3 a 0 pelo próprio São Paulo. Para o duelo contra o Curitiba, o técnico Jorge Sampaoli deve ter um reforço de peso, o atacante Diego Tardelli. Por outro lado, não terá Alan suspenso e Jair lesionado. O Coxa vem de uma derrota de virada para o Botafogo, em casa. Contra o time mineiro, o Curitiba busca 3 pontos importantes para sair da zona de rebaixamento. A equipe tem 7 pontos a menos que o Bahia, primeiro time fora do Z4. É isso aí galera, fique ligado. Estaremos de volta a qualquer momento com mais informações do seu time do coração. Se inscreva no canal, deixe o seu like, um abraço e até mais. Se inscreva no canal, deixe o seu like, um abraço e até mais.